Como eu já disse em outras vezes, é o maneirinho na voz E por essa, nem o futuro esperado E o MT dos cria, então vai, vai, acelera, vai Desde menor eu tô na pista fazendo meus correm Pra gastar com essa bandida que tem um bundão e não Eu fico ouvindo intensamente, amanhã eu não sei de nada Dos cria, olha sempre onde eu vou poder essa safada De novo na pista já fazia meus correm Já trampava na piqueira atrás do malote Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Ai, 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 que gostoso, tá uma maravilha Ai, que gostoso, tá uma maravilha Que novinho guloso, eu vou matar a sua fome Me chamar de seu doce Vem e me come, vem, 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 e me come, come Vem e me come, vem, 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 e me come, come Comendo as putas, putas, come, putas, come Vem e me come, que gostoso, tá uma maravilha Vem e me come, relaxa na pira, relaxa na pira, relaxa na pira, relaxa na pira E de novo na pista já fazia meus correm Já trampava na piqueira atrás do malote Viva a vida intensamente porque ela é só uma Eu tô traficando e comendo as putas Ai, 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 que gostoso, tá uma maravilha Ai, que gostoso, tá uma maravilha Vem e me come, vem, 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 vem para elas